Bom, agora a gente faz o nosso contato ao vivo com os Estados Unidos. Eliseu Caetano fala pra gente sobre a situação do Haiti que sofria com o terremoto e agora a previsão de um ciclone que chegou a atingir já o país. Olá Adriana, muito bom dia pra você, muito bom dia pra toda a audiência da Jovem Pan. Sim, como se não bastasse toda essa situação triste, né, vivida lá pelos moradores do Haiti pra piorar um ciclone, deve tocar o país agora na manhã desta terça-feira. São 6 horas e 16 minutos pelo horário local aqui de Miami na Flórida, nesse momento a temperatura 27 graus Celsius. Ontem nós acompanhamos aqui no Jornal da Manhã, primeira edição, toda a situação vivida pelos moradores do Haiti depois de passarem por dois terremotos neste fim de semana. Dois terremotos, aliás, de grande magnitude, um de 5,6 graus na escala Richter, outro de 7,2 graus na mesma escala Richter. Esses terremotos fizeram com que várias estradas, ruas, avenidas importantes do país ficassem fechadas porque tiveram avarias aí como pontes quebradas, pontes que caíram. E isso impediu com que também os moradores fossem socorridos. E agora de manhã chega um triste número aqui nos Estados Unidos. O número de mortos e de feridos por lá subiu, viu? O número de mortos agora nesse momento está em 1.419 pessoas e o número de feridos em 6 mil e contando. Esse número pode subir uma vez que os hospitais ficaram bastante avariados com os tremores de terra. E, neste momento, as equipes tentam montar tendas nos estacionamentos, em áreas abertas, para atender essas pessoas que chegam a todo instante, para dar o atendimento do médico correto a essas pessoas que não param de chegar. A situação por lá é realmente muito ruim, muito complicada, como se não bastasse a crise política gravada com o assassinato do então presidente Jovenel Moise. Agora os moradores do Haiti encaram dois terremotos seguidos de um ciclone que estava previsto para tocar no solo do país agora nessa noite, mas, ao que tudo indica, deve chegar nessa manhã para, infelizmente, como eu disse, piorar a situação por lá. Uma situação dramática e que se arrasta muito tempo, né? Muito sofrimento para um povo só. Eliseu Caetano, mudando um pouquinho de assunto, falando dos Estados Unidos agora, sobre a pandemia, como andam as vacinações, a preocupação com a variante Delta e, especialmente, o presidente Joe Biden é a favor da terceira dose da vacina? Pois é, Adriana, essa é a principal notícia do dia, da manhã desta terça-feira aqui nos Estados Unidos, viu? Todas as televisões, jornais, rádios, todo mundo falando a mesma coisa. É cada vez mais real a proximidade da terceira dose do imunizante contra o Covid-19 ser uma realidade aqui nos Estados Unidos, viu? A doutora Chris Pernell, que é uma das epidemiologistas mais importantes do país, ela disse o seguinte, que a terceira dose da vacina é, sim, importante. Primeiro, para manter a alta imunidade naqueles que já foram vacinados. Segundo, como a variante Delta, ela é um estilo do coronavírus que transmite mais facilmente, mais rapidamente, inclusive, atingindo aqueles que já foram vacinados, se a imunidade está alta, essa chance cai, diminui. E isso deve acontecer também para as crianças, adolescentes e também idosos. Ela disse que se o governo Biden literalmente aprovar o uso da terceira dose, desse booster, como está sendo chamado aqui, isso já deve começar a acontecer agora, em setembro, já no início do mês, porque as taxas aqui, os números da pandemia, continuam altos, viu? O último dado do Centro de Controle e Prevenção de Doenças do país dá conta de que 36 milhões de americanos foram infectados pelo vírus da Covid-19 desde o início da pandemia. Nos últimos 30 dias, esse número subiu vertiginosamente. Já o número de mortos aqui no país chega a 619 mil. E a taxa de transmissão é considerada altíssima. Por isso, é cada vez mais real a possibilidade da terceira dose da vacina contra a Covid-19, independente daquelas pessoas que tomaram a dose única ou duas doses, todo mundo deve sim ter que tomar a terceira dose. E agora a gente aguarda aí um posicionamento oficial da Casa Branca, da administração Biden, confirmando ou não essa situação, essa informação que já é bastante ventilada aqui, já inclusive dada como certa por muitas autoridades do próprio governo Biden.